Não venha querer se consolar Que agora não dá mais fé Nem nunca mais vai dar Também quem mandou se levantar Quem levantou pra sair perde o lugar Agora cadê teu novo amor? Cadê que ele nunca funcionou? Cadê que ele nada resolveu? Quá, 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 quim, riu Quá, 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 fui eu Quá, 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 quim, riu Quá, 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 fui eu Ainda sou mais eu Você já entrou lá de voltar Agora fica na tua que é melhor ficar Porque vai ser fogo me aturar Quem cair na chuva só tem que se molhar Agora cadê, cadê você? Cadê que eu não vejo mais, cadê? Pois é quem te viu e quem te vê Quá, 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 quim, riu Quá, 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 fui eu Quá, 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 quim, riu Quá, 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 quim, riu Agora ri, pode ri Agora ri Comece o seu nome, menina Peraí, deixa eu segurar Comece o seu nome, por favor Meu nome é Natália Belar Você vem de onde? De João Pessoa, parabéns João Pessoa, parabéns Olha, que voz maravilhosa que você tem A gente ouvindo de costas A gente sente a alegria de você O amor que você tem pelo samba A firmeza que você tem cantando A gente acabou não assistindo, né, Lulu? Porque a gente virou na última nota Mas a gente realmente fica feliz De você estar aqui no The Voice Representando a música brasileira Representando o samba E espero que esteja representando No time do Teló Quantos anos você tem? Eu tenho 32 anos Você tem 32 anos Você é profissional de música? Como é isso, por favor? Sim, faço música quase 10 anos Noite? Atualmente, passei 7, 8 anos na noite Firme na noite E hoje consigo conduzir um trabalho mais autoral Você faz música? Sim Sou compositora Uma discreta compositora Mas estou exercitando Estou bastando É, mas tem que batalhar Você tem que acreditar nas suas músicas Acreditar na sua verdade E aproveitar esse momento tão especial Essa exposição E essa exposição maravilhosa Para mostrar esse talento autoral que você tem Escolher uma música linda Difícil de cantar Uma música que foi eternizada por Elis Regina Então tem uma... Ah, é uma canção muito significativa para mim Definitivamente Maravilhosa Muito obrigado por ter vindo Você vai ficar com quem, mulher? Então Eu tenho que escolher agora, Lulu Sei que não é você, ah, como está Muito bem, você está linda Você está espetacular Por favor, venha adentro Por favor, recebe nosso amor Nosso carinho Porque ela veio representar o samba Ele levou o coração da vida Você está no The Voice Brasil Graças a Deus Parabéns, parabéns Ele já tem que ir na bebida Olha lá, é sua mãe? É mamãe É mamãe Amanhinha Te amo Vou amanhã Sei que nada será como está Amanhã ou depois de amanhã Resistindo na boca da noite Um gosto de sol Salve, meu Deus Olha, eu queria só ver a sua petulância Oh, meu querido Muito em cima da hora, cara A gente estava bem com o coração apertado Não, eu também Eu também Eu estava quase caindo dura ali Pelo amor de Deus Mas graças a Deus deu certo Bem-vinda Obrigada Parabéns Parabéns a vocês duas Vem mais uma voz aí Olha só quem é